Fala galera, beleza? Que sejam meus amigos a mais um vídeo de Fortnite Hoje eu estou utilizando Highlights Espero que gostem de fazer um fôlego E eu fui... Fiquei com o vídeo E aí Uar... Tem como tá um vídeo? Encaração que ele não tem de novo Uar, você é isso? Uar... Gata Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.